Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ela já era considerada santa em vida. A avó falava muito, mulher de Deus, e a igreja vira santa. Desde as pessoas mais humildes, mais pobres, até deputados provinciais que vinham até ela se aconselhar. E ela recebe de Deus o dom da clarividência. E esse dom faz com que ela ajude muitas pessoas a encontrar o que estava perdido. Às vezes roubava um animal, ela falava, você pode esperar, vai estar lá em tal lugar. Outra vez o cara estava preocupado, falou, vai embora logo, vai cair uma ponte. O cara passou, a ponte caiu. Música Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles roubaram o carro. Os burros. Os burros. Os burros. Roubaram e chegou cedo e não achou o coisa. E procurou, procurou e não achou. E bateu na minha xícara pra pedir pra ele e ver se achava. Ele pediu para ver se achava. O sistema dele era isso, para ver que ele achava. Aí que ele mandou, não, você pode ir e tal. Pode ir, pode ir embora para casa, que amanhã você... Você ir embora não, pode ir embora. É, pode ir embora. No outro dia eles acharam, na hora que ele se levantou cedo, o meu avô levantou, abriu a porta aqui para ver, o burro estava amarrado aqui. Com isso a fama dela cresceu muito, não só aqui no sul de Minas, mas cresceu também por toda Minas Gerais, depois foi chegar até o Rio de Janeiro e até mesmo as pessoas que tinham um grau muito alto no Império, vinham procurar a Inachica. E nessa procura ela sempre tinha uma resposta para todos, uma resposta de amor e uma resposta precisa. Eles se espantavam, mas todas as profecias que ela fez aconteceram. E um desses lá foi o conselheiro do Pedreira, que era até amigo, vamos dizer assim, amigo dele, porque ele vinha sempre aqui. Ele conhecia já Inachica. Então ele estava com uma filha já próxima a se casar, de volta dos 15 anos por aí, e trouxe a filha, sabe, com um padre, chamado Padre João, veio para pedir que Inachica rezasse para a filha. E me parece, conta que ele foi o que celebrou até a missa e Inachica rezou para Nossa Senhora da Conceição. E após a missa ela chega e fala para ela, ela chegou e falou para ele, olha, a sua filha vai casar sim. Vai ter muitos filhos, mas todos eles serão dedicados à vida religiosa. Quando ela tiver uma determinada idade, ela vai então ficar viúva e vai sim entrar numa congregação. O que que acontece? Ela teve 13 filhos, perdeu 4, os 9 que sobraram foram 3 homens, viraram frades, tá? E as 6 mulheres, freiras. Quando chegou, quando ela tinha aí por volta de 62 anos, e essa mulher chamava Zélia, e ela foi dedicar a vida religiosa. Entrou numa congregação, né, Santíssimo Sacramento, e ela ficou lá. E o Inachica, então, o que que acontece? Ela é uma profetisa, né? É aquela região ali, onde tem a igreja hoje, ali era periferia mesmo. E tinha muitas mulheres que, assim, de vida irregular. Mas ela reunia essas mulheres. Rezava para Nossa Senhora a salve rainha, cantava a ladainha, e em seguida ela repartia com essas pessoas todos aqueles objetos, alimentos que ela tinha ganhado durante a semana, né? É uma figura que veio para iluminar, assim, a nossa região, sabe? Eu sinto isso. E a fama dela hoje, ela extrapola fronteiras. Nas panelinhas, na cozinha, sempre tinha uma comida. E essa comida, mesmo pouca, alimentava uma legião de pessoas, de famintos, de pobres, que vinham até a janela e pediam um pouco de comida para ela. Todos eles não saiam sem, pelo menos, receber um prato de comida. Gosto muito de recordar aquilo que ela sempre dizia quando as pessoas a perguntavam Você é santa? Porque ela já demonstrava, né, conseguir receber tantas graças do Senhor. Ela falava, eu não sou santa. Isso acontece porque eu rezo com fé. E Deus, pelos merecimentos de sua mãe, Maria Santíssima, me atende. E a Nossa Senhora me ouve, a minha sinhá, que ela chamava Nossa Senhora de minha sinhá. A sua pequenez ainda nos desconcerta, porque estamos ainda marcados por tantos orgulhos, por tantas vaidades, e ela nos inspira sermos fiéis no pouco. E esse pouco acrescenta a demasiada graça do Senhor. Desde o momento de sua morte, a fama de santidade já atingiu toda essa região aqui do sul de Minas. Os próprios leigos, já que tinham os testemunhos dos anteriores, né, de 1895, quando ela morreu, então consideravam-na já uma pessoa de Deus. A devoção ao santo, ele nos leva a Cristo. A igreja explica uma coisa muito importante. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mediador quer dizer pontífice, ponte. Que ponte? Liga a humanidade a Deus. É uma ponte. Só Jesus é essa ponte, mais ninguém. Os santos, os anjos, a Virgem Maria, intercedem através dessa ponte. Eles não são uma ponte paralela, nem outra substitutiva. É subordinada. Os santos, os santos e os santos, a Virgem Maria e Maria. Estás a Criar, todos os santos. Os santos seus santos são muito maisыпados. O que é isso? Minha Chica, ela nasceu em São João del Rey, mais precisamente numa fazenda chamada porteira dos Vilela, num distrito policial do São João del Rey, de nome Rei das Mães. Ela nasceu em 1808, mas para a igreja seria 1810, porque é o ano do seu batistério. Ela foi batizada em 1810. Sua mãe chamava-se Isabel Maria, ela era filha caçula e uma outra irmã chamada Maria. E a gente sabia, pelo testamento de Minha Chica, que ela tinha um irmão, que era o Teutônio Pereira do Amaral, e ele tinha o título de tenente. E fez o propósito de não se casar, exatamente porque, para poder viver toda uma dedicação à igreja, à sua vida de fé, à sua devoção à Nossa Senhora da Conceição. Então, é uma pessoa muito focada, portanto, na religiosidade. Uma pessoa totalmente cheia de Deus. A gente fala que ela não tinha a ciência dos letrados, mas tinha a sabedoria, portanto, dos santos e dos humildes. A santidade vem, sobretudo, a partir dessa intimidade, dessa contemplação dos mistérios de Deus em Cristo Jesus, dos quais participou intimamente a sua mãe bendita, a Sinhá de Chica. A devoção à Nossa Senhora, que ela tem Nossa Senhora como a sua Sinhá, a sua mãe. A nossa Senhora, que ela tem a ciência dos letrados, mas tem a ciência dos letrados, mas tem a ciência dos letrados, mas tem a ciência dos letrados. Quando Teutônio, o irmão dela, faleceu em 1861, ele deixou por escrito um testamento onde ele deixava uma parte da herança para Maria Joaquina, que é a irmã da Inha Chica e também para Inha Chica. E ele tinha também uma esposa, a Eleodora, casada há pouco tempo. Ele deixou para ela a casa, uma parte da herança. Mas, para a Inha Chica, ele fez dela a sua herdeira universal. Em 1861, já começou a vender. E nessa venda, ela já arrecadou um dinheiro, guardou um pouco do dinheiro, mas a outra parte, ela reverteu em ouro, que ela mandou dourar o altar da Igreja de Santa Maria de Monserrat. Ela deixou isso escrito para o Monserrat, o que ela tinha em doações, em verbas, pediu que dourasse o altar da Igreja Matriz, em honra da sua Sinhá. Aos 57 anos, ela sonha com Nossa Senhora pedindo que ela erguesse uma igreja em sua honra. Essa outra parte do dinheiro que ela guardou, ela pagou uma fiança de 2 mil réis, que naquela época era uma licença para ela poder começar a edificar uma capela. E aí, ela não tinha mais recursos financeiros. Ela foi até o padre, ele falou que isso seria quase impossível, mas ela, na sua teimosia em obedecer a Nossa Senhora, ela começou a fazer pedidos de esmola na vizinhança e já chamou uma pessoa para fazer os adobes. Tanto que, para ela construir a capela, ela precisou de ajuda de todos. Ela foi guardando, estocando naquele local onde seria construído, ela foi estocando todo o material necessário, adobes, areia, terra e madeira, até começar a construir a capela. O mestre de obras chegou para ela e falou, não vai dar, não vamos conseguir terminar a sacristia porque não dá. E ela dizia, minha senhora é quem sabe. Ela foi até a imagem de Nossa Senhora da Conceição, aquela pequena imagem, e perguntou para ela se daria ou não. Ela já voltou com a resposta, falou para o mestre de obras, pode continuar. No final, não faltou um tijolo e não sobrou nenhum e não faltou nenhum. Exatamente. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Nesse meio tempo de que a igreja estava sendo construída, ela também teve um outro sonho com Nossa Senhora pedindo um órgão. Ela procurou o pároco, o Sr. Marcos. Procurou, falou, a Inha Chica quer um órgão. Aí ele explicou para ela, ah, Inha Chica, é muito caro, muito difícil. Ah, não, mas a Nossa Senhora quer. E ela deu o nome da rua, número da casa, na cidade do Rio de Janeiro, onde que encontrava esse órgão. Rua São José, número 72. Aí ela chamou Francisco Raposo, que é o maestro. Ele já fazia um dos trabalhos no Rio de Janeiro, porque ele era organista, pianista e era cantor, tenor. Então ela pediu a ele que comprasse o órgão, mas que tinha que ser nesse lugar. E ele foi. E lá ele comprou o órgão e trouxe até Bar do Piraí de trem. E de lá para cá, no carro de bois, porque não tinha condução. Mas como veio de carro de bois, parte do caminho, o órgão chegou aqui e não funcionava. Um dia, na quinta-feira, às três horas, ela falou, deixa eu consultar a minha senhora. Foi lá, se recolheu a casinha dela. Ela voltou e falou, não. Nossa senhora disse que vai tocar amanhã, sexta-feira, às três horas. Agora, o incrível que eu acho é que o maestro Raposo já era um músico famoso no Rio. E ele se submeteu a ele, não mexeu no órgão. Ele aceitou aquilo. Era um homem de fé também. E aí, na sexta-feira, todo mundo volta. E o órgão toca. Às três horas, toca. E ela chorava e falava, gente, salve rainha. Olha que maravilha. Vamos rezar a salve rainha. E assim foi o milagre do órgão. E assim foi o milagre do órgão. Existe uma única fotografia, né? Que se conhece dela. Mas a fotografia em si não se conhecia. Nesse período de busca de informações, milagrosamente, essa fotografia apareceu. Ela estava lá na igreja mesmo. Só que ninguém sabia. Uma foto assim, pequena, original. Já esmaecida pelo tempo, mas a fotografia original. Sabia que ela tinha a fama de santidade em vida, que era a mãe dos pobres, né? E tinha uma entrevista que ela deu pouco antes de morrer para um médico que frequentava Caxambu, que é o doutor Henrique Moná. E interessante que ele era um médico, um cientista, cético. Não era uma pessoa religiosa. E ele veio mais de curiosidade, porque ela era muito falada, que ela fazia milagre, que ela profetizava. Então ele veio fazer uma entrevista com ela, isso em 1893, mais ou menos. E ele fez uma entrevista com ela, ela já estava bem velhinha, tanto que ela morreu em 95, né? E ele sai da entrevista cativado e termina a entrevista dizendo Santa Francisca de Baipendi, Ora Pronops Santa Francisca de Baipendi Depois o próprio povo, há mais de 60 anos, 65 anos, achou por bem pedir ao bispo que promovesse o processo de beatificação. Quando ele iniciou esse processo, em 52, não havia uma certa orientação, na época assim, não havia uma orientação assim precisa do que teria que ser feito para você dar continuidade. Foi interesse das pessoas da cidade coordenada por o senhor Wilson Seva. E ele escrevia num jornal, então ele foi coletando as graças que as pessoas contavam para ele, relatava e publicava nesse jornal. Ele fez esse movimento e começou, fundou nesse jornal, então, que intitulou lá a campanha para a canalização da Santa de Baipendi. E ele fez um livro também, um livro de registro, esse livro de registro, onde tinha toda a documentação, tinha as impressões, as graças recebidas, até romarias que chegavam até, já até então já chegavam. E ele anotava nesse livro. É a seriedade com que a igreja realmente examina em cada situação. Processo que demora até séculos para que alguém seja beatificado ou canonizado. São José de Anchito morreu no ano de 1597, só foi canonizado 300 anos depois. Por exemplo, Irmã Dulce foi muito rapidamente beatificada. Tereza de Calcutá, não é santa, um processo muito rápido. A situação, então, é que a igreja, de fato, ela vai pesquisar muito para que não possa cometer uma injustiça, cometer uma falha ao decretar alguém beatificado ou santo. A primeira coisa que acontece, a comunidade pede para um bispo reconhecer as virtudes heróicas de alguém. O bispo manda, olha, a comunidade pede e eu reconheço, é um servo de Deus. Se o Vaticano acolhe o processo, ele passa a ser chamado de venerável. É porque reconheceu as virtudes heróicas. Ele fez coisas mais do que nós fazemos. Formalmente, foi aberto pelo Vaticano o processo de beatificação em 1998. Foi instaurado um tribunal, é chamado Tribunal pela causa de beatificação de Inhaxica. E foi instaurado também, criado uma comissão histórica para fazer um levantamento de dados, contextualização histórica, Bepindi, Minas, Brasil, fatos da vida dela, das pessoas com quem ela conviveu e também os familiares. Nós sabemos então da história que era importante descobrir o registro de batismo da Beata Inhaxica. Procurava-se por aqui, procurou-se também em Mariana, no Rio de Janeiro, onde falaram que teria ido esse livro de batismo. Então em 1966, Campanha já havia feito contatos aqui na busca desse documento, não havia encontrado. Ninguém achava, ninguém sabia do batistério. Era um livro lá da igreja do Nossa Senhora do Pilar, em São João del Rei. O próprio Mons. Paiva, com quem eu convivi, em si, ele relata para nós o seguinte. Ele já tinha feito pesquisa em Mariana, em Rio de Janeiro, não encontrava. De repente, chega um moço com uma caixa de papelão, trazendo alguns livros para o Mons. Paiva, que na época era o pároco aqui da catedral. O Mons. Paiva perguntou, de onde vem esses livros? Pelo horizonte, o rapaz respondeu. Quem mandou? Não sei. Não sei. O que está aí nesta caixa? Também não sei. Só me pediram para entregar esta caixa com esses livros, não sei de que se trata, de que eles tratam. Eu só quero uma gorjeta. Aquela pessoa foi embora e eu abri o envelope, ele viu que era o livro de batismo daqueles anos pelos quais, então, teria nascido a Nha Xica. E ali encontrou, identificou direitinho o registro de batismo de Nha Xica. Então, o Mons. Paiva considerava isso um verdadeiro milagre. Para ele era um milagre da Nha Xica. E com isso, então, pôde datar, de fato, o ano de nascimento, o batismo de Nha Xica. E assim também começou todo esse processo de beatificação de Nha Xica. Há várias pessoas fora da nossa igreja, mesmo que não creem, que se destacaram por virtudes também tão bonitas. Deus age misteriosamente na vida das pessoas. Mas elas não podem ser colocadas para nós como esse modelo de santidade, porque não viveram esta comunhão da nossa igreja. A aventura da santidade cristã começa com o batismo. Quando nós somos, assim, pelo Espírito Santo incorporados ao Cristo Jesus. Por isso que, ao ver o registro de batismo da Nha Xica, isso nos emociona, porque foi aqui que tudo começou. Essa história bonita da Nha Xica de santidade começou um dia nessa capela de Santo Antônio do Rio Pequeno, onde ela recebeu o santo batismo, cujo registro está aqui conosco. A Nha Xica de santidade Quando a pessoa vem aqui, às vezes para visitar, mas a maioria das pessoas vem aqui procurar coisas que ela não vai encontrar. Eu fico muito, assim, até emocionado de falar. Quando ela está no desespero, ela vem buscar um alimento que não é arroz, não é feijão, é alimento para sua alma. E aqui ela encontra a paz, tudo que ela representa, ela sente nesse lugar. E, graças a Deus, tudo que eu peço, ela me concede, para mim e para as outras pessoas. Indo para Lavras, o médico fez o levantamento da minha doença e disse para minha sobrinha, E eu ouvi ao dizer dele que eu estava com uma leucemia das piores. E na minha idade de 79 anos, era muito difícil. E que eu teria, no máximo, três meses de vida. E logo em seguida, nós fomos para Belo Horizonte, teve a internação dele no Life Center por 17 dias, onde ele perdeu 10 quilos. Ele teve duas pneumonia lá. Eu senti que estava morrendo e perdi a força da palavra, não falava direito e as pernas também, eu não andava. Então, eu perguntei, eu estou segurando em que? A pessoa está segurando na pia batismal de Inha Xica. Então, eu disse, Inha Xica, você vai me atender agora. Eu vou fazer um pedido, fiz uma oração longa, mas o resumo dela é justamente este. Eu contemplo a sua delicadeza de devota de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, junto de Nossa Senhora, você vai pedir a Nossa Senhora para me segurar, se for da vontade dele, para que eu faça mais alguma coisa, me dê a vida para eu evangelizar e ajudar aos pobres na evangelização. Então, para mim, isso é um milagre, conforme o próprio médico disse para mim, a sua cura não deve ser da medicina. Por quê? A sua idade e o tipo de doença que sofreu de leucemia não é para um tempo maior do que três meses. O tio teve uma força muito grande, porque ele enxergou Deus muito maior do que o próprio problema. É o que ela me ensina, a santidade simples, pura e profunda. Não existe santidade maior nos santos do que a santidade de entrega, de aceitação do projeto de Deus. Por que nós fazemos uma imagem de santo? Que a igreja nunca proibiu e nem a Bíblia nunca proíbe. O que a Bíblia proíbe é fazer a imagem de ídolo, ou seja, Deus falso, que é o bezerro de ouro e tal. O santo, para nós, não é um ídolo, ele não é Deus. Ele é simplesmente uma imagem de uma pessoa que, primeiro, viveu como Deus quis, portanto é modelo, como você falou. Segunda coisa, intercede por mim no céu. E terceiro, ele é santo por obra e graça de Deus. Na medida que você louva um santo, você está louvando a Deus, porque ele é uma criatura de Deus. Quando você olha um quadro, por exemplo, do Michelangelo, e você fica encantado com o quadro, quem é que você está louvando? É o quadro, é o autor do quadro. Então, o santo, ele é santo, por graça de Deus. O santo, ele é um quadro, na porta de Deus. Acontece que no relatório do sepultamento, os parentes não esperaram o médico chegar, então estavam cansados de tanto velar e decidiram, depois de quatro dias, enterrá-la. Mas que testemunhavam que ela, apesar de sepulta, exalava perfume de rosas. Essa igreja ficou toda impregnada por este odor de rosas. Essa igreja, a igreja onde ela foi velada, onde ela foi sepultada. E o mais interessante ainda foi que quando o Sr. Bispo, na época Dom Frei Diamantino, foi fazer a exumação dos castos mortais em nome do Vaticano, o mesmo odor de rosa apareceu. E quando eu cheguei aqui dia 18 de junho, de 98, mais ou menos uma da tarde, tinha almoçado e vim logo. Então eu falei para a irmã, o que você espanhol na igreja? Foi bom lá, com um cheiro assim tão extraordinário. Aí ela disse, não vem de lá. Seis horas, na hora que nós chegamos, nós chegamos no resto mortais dela, era seis horas da tarde. Senti um perfume de rosa, muito, assim, um perfume inexplicável, não tem como explicar. Até eu pensei que alguém tivesse colocado rosa, colocado esse perfume, mas depois fiquei sabendo que não. Isso daí, na história dela, já teve esse suato mesmo de ver esse cheiro de rosa, assim. Aí me lembrei, então, do fato narrado pelos parentes e também aquilo que São Paulo diz, numa das suas cartas, que nós cristãos temos que exalar o doce perfume de Cristo. O santo, a gente sabe, é aquela pessoa que a igreja estudou a vida dela e viu que ela viveu imitando Jesus Cristo. Ela viveu o que a igreja chama de virtudes heróicas, estão nos passos da canonização. O que importa é a fama de santidade que deu oportunidade para se analisar as virtudes heróicas. Depois do Vaticano, mais tarde, em 2010, ele vai aprovar 11 virtudes da Inha Chica. Ela mesma não sabia ler e conhecia as sagradas escrituras. Ela dizia que pedia as pessoas para ler as escrituras para ela e ela guardava as palavras. Então, é uma característica muito forte dela, a sabedoria, a humildade, porque tudo dela dependia de Nossa Senhora. Qualquer candidato a santo tem que viver as três virtudes teologais, as quatro virtudes cardeais, os três conselhos de evangelho e a base de todos é a humildade. A humildade, os saberes situados, que era a atitude também de Maria. O Senhor olhou para a minha humildade, para a minha pequenez, porque santo é o nome dele. Para mim, a virtude da Inha Chica que mais chama a atenção é a sua fé. É uma fé simples, é uma fé madura. O Papa Francisco fala, por exemplo, no Evangelho de Gáudio, que a fé não pode ser um ato estanque na nossa existência, mas a fé deve ser um ato contínuo na nossa existência. Quando, em 2002, eu fui a Roma, na visita de Límina, na audiência com o Papa, hoje Santo João Paulo II, pedi para ele que aqui no Brasil, eu tinha na beatificação da Madre Paulina, declarado, Brasil, eu preciso dar mais santos. Aí eu falei, olha, Santo Paulo, nós temos uma candidata, dois, mas já está pronto o processo. Serva de Deus, Inha Chica, se eu podia agilizar um pouco esse processo e dar para o Brasil, então, mais uma viagem. O processo andou muito bem e também muito a ajuda do povo, porque se investe bastante dinheiro e a ajuda do povo contribuiu, então, para que tudo corresse muito bem. Para que alguém reconhecer um milagre, são três condições. Primeiro, a doença não tem cura no atual momento da medicina. Segundo, foi uma cura quase que instantânea, o que caracterizou milagre. Terceiro, uma cura que foi permanente. A gente espera um ano, dois anos, para ver se realmente foi uma cura permanente. Aí a gente caracteriza um milagre. E é a medicina, são os médicos que ateram. Então, quando há um primeiro milagre, então a gente declara beato. Aí ele já pode receber um culto de veneração, onde? Na região dele. Por exemplo, temos aí a nossa santa agora em Inha Chica. Ela não pode receber um culto universal no mundo inteiro, mas no Brasil pode. A gente pode receber um culto universal no mundo inteiro, mas no Brasil pode. Tudo começou em 1995, após uma isquemia que me impossibilitou enxergar por momentos. Começou a perder a vista, começou a ter problemas de desmaios. Fiquei desesperada, tateando da varanda da minha casa até o quarto. Eu fui já gritando, minha Chica, minha Chica, eu não quero ficar cega, minha Chica. Fui pedindo a ela e lá deitei chorando, mas com a esperança e com a fé que nunca me faltou. Ela tratava com um médico aqui de Baipendi, o meu sogro, que encaminhou para Belo Horizonte, fez uns exames, descobriu que ela tinha um problema de carótida. Foi uma isquemia transitória nas duas vistas, mas que voltou já para mim sendo um milagre. Porque conversando com um médico, ele disse assim, a senhora pode agradecer também esse milagre. Porque quando os meus pacientes tiveram essa isquemia transitória em duas vistas, afetou o nervo óptico e nunca mais voltaram a enxergar. Para mim já é o primeiro milagre da minha vida. Então foram feitos os exames e constatou que ela tinha obstrução de carótida e já tinha até marcado cirurgia para a desobstrução das carótidas. Procurando, pesquisando a isquemia, descobriu que o que havia comigo era uma passagem de sangue errado, um defeito congênito. Você teria que operar imediatamente. Já havia uma hipertensão pulmonar muito alta. Isso já estava afetando o pulmão e o coração. Aí ela foi um dia no meu consultório e examinando a Ana, constatei que ela tinha um sopro. Estou achando que a causa desse problema da cabeça não foi por obstrução de carótida, não. Estou achando que isso aí é um probleminha que você tem. Eu pedi o eco, ela foi em Varginha, fez e foi constatado que ela tinha uma comunicação interatrial, que é uma comunicação, um buraquinho entre o ato esquerdo e o ato direito, que deu origem no sopro. E já, ela com cinquenta e poucos anos, já começando com a hipertensão pulmonar. Eu caminhei para São Paulo, lá na Beneficência Portuguesa. Ela fez o cateterino, confirmou que ela tinha essa comunicação interatrial. E quando ela voltou, eu peguei e falei para ela, falei, Ana, isso aqui é cirúrgico e você tem que operar o mais rápido possível para não piorar a hipertensão, para não acontecer isso, dar essa inversão de fluxo e depois não ter mais jeito de operar. Foi justamente na hora da cirurgia. Na hora que marcaram a cirurgia, eu peguei firme com ela. Ela falou, minha chica, me ajuda. Eu tenho medo de cirurgia cardíaca, eu não quero morrer já não. Ainda tenho umas coisas para arrumar aí. Conversei com ela e me apeguei ainda de uma forma mais forte, pedindo que ela me ajudasse. Três dias antes da cirurgia, eu tenho febre. É bom avisar ao doutor Marcos que eu estou sentindo isso. Aí liguei e ele falou, olha, Ana, bota aí um termômetro, né, vamos ver. E estava quase 39 de febre. Ele falou, olha, vou ligar para a equipe do doutor Sérgio Almeida na Beneficência Portuguesa e vou cancelar a sua cirurgia. Pelo menos sete dias você tem que aguardar. Aí liguei para São Paulo, cancelei a cirurgia. E a Ana tratou da pneumonia, também sumiu do meu costórdio. Aí eu falei, ai, minha chica, você não quer que eu vá, né, eu vou morrer lá mesmo? Eu não vou mais não. E botei aquilo na cabeça que ela havia me curado, que ia dar tudo certo. Quando foi, daí um ano, a Ana aparece de novo com a cirurgia. Falei, Ana, mas o que é isso? Você já era para ter sido operado, agora que você me aparece aqui, eu sei que com esse problema de hipertensão pulmonar, depois, a hora que você quiser operar, não vai ter mais jeito. Ela falou, não. Eu fui operada já. Eu falei, Ana, mas quem que operou? Eu tinha combinado com você em São Paulo, não fiquei sabendo se ele foi operada. Ela falou, não. Eu me apeguei com a minha chica e eu estou curada. Passaram seis meses e eu já me sentia muito melhor. Mas pressionada pelos médicos, eu voltei a refazer os exames para ver como é que estavam. Foi na Ecoar em Belo Horizonte. Fizemos o exame. O exame que eu fazia, o ecotransesofágico, eu fazia normalmente em 40 minutos. O médico levou comigo duas horas. Nessa hora eu tive muito medo. Nervosa, chorando. Entrei para o exame e a gente entubada não podia perguntar nem falar. Acabou o exame e o doutor Fernando falou comigo. A senhora, judiei da senhora. Falei, judiou mesmo o doutor Fernando. O que aconteceu comigo? Ele disse assim, doutora Ana Lúcia, a senhora operou? Eu falei, não, doutor. Eu ia operar, tive febre, não fui. Só agora eu estou voltando para refazer os exames. Ele disse assim, mas o que a senhora tinha que fazer está feito, muito bem feito. Alguém costurou esse coraçãozinho aí. Foi a minha santa de Baipendi. E ele disse assim, pois é, a medicina e a ciência não explicam o que aconteceu com a senhora. A senhora não vai precisar mais de cirurgia. A senhora está muito bem. Eu peguei e falei, ó, você vai repetir esse exame com um amigo meu, que é especialista, lá em Pós-Alegre. Ela foi lá, fez, e eu não falei nada para ele, o que que era, nem o que que eu estava achando. Ele pegou e me ligou. Além de ter feito o laudo, ele me ligou e falou, ó, ele me chama o Marco Antônio. Ah, Marco Antônio, eu fiz o eco aqui da sua paciente, da sua cliente, e ela não tem comunicação intertriana. Aí foi comprovado que ela, algum procedimento foi feito aí. Ela não fez cirurgia nenhuma. A cirurgia dela foi com, segundo ela, quem fez a cirurgia nela foi minha chica. Sem dúvida nenhuma, foi minha chica. Tenho certeza, porque eu só pedi a ela. Eu fiz parte, em todo esse processo, no descobrimento desse problema dela, dos relatórios, do tribunal. E, depois disso, eu sei que foram ouvidos, acho que seis ou sete médicos, antes da minha edificação. Cada um de um país, com todos esses exames aí, para poder comprovar se realmente existia explicação científica. E não houve. Então, fui chamada para contar o milagre, né? Quando eles gostaram, aceitaram, e fui parar com os exames no Vaticano. E, por unanimidade, me deram como milagre o meu caso. E, por unanimidade, me deram como milagre o meu caso. E, por unanimidade, me deram como milagre o meu caso. Como em Deus, para o abrigo Olha a chica em deserto e portais Ao teu Senhor, que és teremos feio Para contigo sempre repetir Isso acontece, porque rezo com fé Isso acontece, porque rezo com fé Aconteceu aqui dia 4 de maio de 2013 Com a presença do cardeal legado O cardeal Ângelo Amato e o seu secretário Que até é português, Mons. Saldanha Com a presença de vários bispos E foi uma celebração muito bonita Muito participada Quando foi então introduzida a relíquia Carregada pela Miraculada, Dona Lúcia E nós a recebemos lá no altar Eu mesmo aqui em sensei E descemos a imagem dela Então foi assim uma emoção muito grande Então quer dizer Todos nós somos chamados também à santidade E essa é a emoção Ao celebrarmos um viado ou um santo Nós estamos também conscientizando-nos De que todos somos chamados à santidade Enquanto bispo da diocese da campanha Solicitei humildemente ao sumo pontífice O Papa Francisco Inscrever no número de beatos A venerável serva de Deus Francisca de Paula de Jesus O Papa Francisco disse Que Nesica era uma mulher de oração assídua Nesica é uma cristã Que seguiu Cristo, bom pastor Vivendo com heroísmo as virtudes de fé em Deus Da esperança na divina providência E de caridade para com Deus E para como próximo Obrigado, Papa Francisco Per a honra e pela alegria deste dia de festa Obrigado Essa foto aqui Essa foto é legal Eu sou eu com essa camisa do papai É Olha o papai Em janeiro de 2013 Eu já tinha o meu filho mais velho Que até então era o filho único Com 11 anos E a gente não pensava em ter outro filho E de repente eu me vi grávida Foi uma surpresa muito grande Não foi uma gravidez planejada Mas assim, foi uma alegria muito grande Mas aí quando eu fui fazer o exame Que é um exame comum do pré-natal Que é o exame de transmocência local Ele é um exame que você calcula a medida da nuca E ela tem uma medida exata Se ela dá alteração Indica que a criança vai ter síndrome Vai ter algum problema E deu alteração E inclusive no dia do exame O médico foi muito enfático De que o meu filho nasceria com problemas E até, eu diria assim Que ele foi até muito cruel na maneira de falar Porque assim, ele enfatizou muito O que poderia acontecer E sugeriu que eu abortasse E eu lembro que a hora que eu saí do exame Tinha uma janelinha assim na clínica Que eu olhei pro céu e falei Bom, se é isso que o senhor quer de mim Então vamos embora, né Graças a Deus a gente é uma família unida Tem condições de oferecer o melhor Pra essa criança Independente do que acontecer E aí no dia da beatificação da minha chica Eu tava de cama Assistindo pela televisão a missa E eu pedi a ela Que curasse o meu filho Não por mim Porque eu já amava aquele filho Do jeito que ele viesse Era o meu filho Era o filho que Deus tava dando pra mim Mas por tudo que ele poderia sofrer na vida Tanto de preconceito Como de dificuldades E ali eu rezei Pedi pra ela Continuei assistindo a missa Nesse dia à noite Eu tava dormindo E acordei com uma dor muito forte Uma contração muito forte Que eu nunca tinha sentido E eu só tive tempo De pegar uma relíquia Que eu tenho da minha chica Que tava na minha cabeceira E coloquei na barriga E falei Valei minha chica Não tive força pra mais nada E apaguei Eu não sei se eu desmaiei Eu não sei o que aconteceu Que eu só fui acordar no dia seguinte Quando eu acordei no dia seguinte Eu já acordei preparada pro pior Porque a dor que eu senti Foi muito aguda Muito forte E tava tudo bem Eu agradeci a Deus Agradeci a minha chica E seguimos em frente Sempre procurando Pesquisando O melhor O que a gente poderia fazer Pro nosso filho Nós chegamos até Um laboratório em São Paulo Que faz um teste genético Esse teste Colhe o material da mãe Do pai E envia pros Estados Unidos E ele demora mais de um mês Pra ficar pronto Então foi aquele mês Muito angustiante A gente esperando E no dia que chegou o resultado Deu tudo bem Meu filho tava perfeito Ele não tinha nada Não tinha nenhuma síndrome Não tinha Nenhuma má formação E a gente tem plena convicção Que foi Aquele dia Da missa da Inachica Que Ela Tocou E aquela dor Eu tenho certeza Que aquela dor Foi ela Tocando meu filho Na minha barriga Como eu já disse A presença da Inachica Na nossa vida Traz essa paz Eu sempre soube Que ela Esteve E está do nosso lado Então Eu não tenho dúvidas Que foi a mão da Inachica Que tocou meu filho O Henrico Do momento Que ele acorda Até na hora de dormir Ele só canta Ele é uma alegria Ele é assim Nós temos dois filhos O meu filho mais velho Ele é muito calmo Então assim Eu brinco que Deus Me dê um dia perfeito Porque assim Ao mesmo tempo Que eu tenho a energia Do Henrico Como se fosse aquele sol Eu tenho a serenidade Do João Que é aquela brisa De um histórico Que eu tenho a nascida Para você De um tô Que eu tenho a serenidade Que eu tenho a serenidade De um vídeo De um ano De um ano Começou E um ano De um ano De um ano Que eu tenho a serenidade Que é a casa Agora é a ocasião. A lei de Senhor é a consciência. Agora é a... Hoje ela é biata, mas no coração do povo ela já é santa há muitos e muitos anos. Ela é a minha santinha, eu falo claramente, ela é a minha santinha. Se a gente tivesse, fosse um grão de areia no rio perto de quem a Xica foi, o mundo seria melhor. A minha mulher estava muito doente, já estava desenganada e no dia, o médico me falou, a sua mulher hoje não tem condição nenhuma mais de vida. Eu pedi a minha Xica, ela estava meio revoltada com as crianças pequenas, a um menino de dois e a outro de um ano de idade. No outro dia minha mulher levantou. Desde criança aprendeu com os pais da gente a devoção à minha Xica. E ano passado eu tive um problema de saúde muito sério. E a gente, eu e a minha esposa pediam intercessão. Se eu ficasse bom, eu ia a pé. Esse ano a gente veio, que é o segundo ano, e a gente está aqui para cumprir essa promessa. A igreja reconhece que a santidade não depende do estado social, da riqueza, não. Depende só da alma da pessoa, do que ela viveu. Então a minha Xica é para nós um exemplo extraordinário. Евag ზნიიი biases e o chão, do que ela viveu. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.